A do bar tá fora do ar? Mano, ontem a gente fechou a live aqui 4 horas da manhã, Igor. Você ficou de arrumar, de limpar as paradas ali, cara. Então tá bom. Bota lá na sala VIP, então, pro pessoal que tá chegando na live aí, mano. Não conhece ainda. Sala VIP. Ativa lá a sala VIP. Vou botar aqui no reset. Vamos lá, Igor. Por gentileza, hein? Senhores, sejam todos muito bem-vindos à live do Ritoki. Estamos jogando a Skype.arkov aí, pra quem não sabe, aí serão bem-vindos aqui, ó. Que é a nossa sala VIP. Nosso launch de elite pros membros do Ritoki Elite Club. Quem é sub do canal, pode desfrutar, assistir a live aí. Seu nome aparece ali no painel, também, ó. Tranquilo. Se você não é sub, aí vocês têm que sentar na arquibancada ali atrás. Tem bastante gente hoje, mano. Caraca, a galera tá colando aí. Pode assistir pelo telão ali, ó. Tem um telãozinho pra galera poder assistir a live, ficar à vontade, confortável. É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. Jogando o Skype.arkov. Meu nome é Ritoki. Serei o seu guia. Vem comigo. Fala Splacto. Grande Splacto no canal aí, mano, ó. Pô, fico até emocionado agora. Que isso? Dá até aquele calafrio aqui, Splacto, quando eu vi o seu nome no chat. Tem player aqui embaixo. Minhas costas também tem. Tem três na minha direita. Um na minha esquerda. Mano, tem um naquela porta ali. Preciso recarregar esse cartucho. Você não seria capaz. O que é isso de asvaldo? Não faço ideia da onde. Tec-tec? Por que o tec-tec? Vai que acorda alguém, né? Então, o tec-tec tem cinquenta, o EVS tem setenta, mas o tec-tec é level cinco de defesa. Tá aqui, mano. Trava mais. Tá bonitinho, mano. Tem outro. Ele é migrando Canadá, ó. Pera. Pera, ó. Porém, vai se pegar esteli. Seja bem, eu não vou pegar nada porque sempre tem um campo em uma estração. Ah, mano, nem foda. Pera. Mano, que susto Até os Skev estão de camping agora nessa porra Tem mais Granada Quase vazio Boa É em cima Vai descer Vai descer Vamos lá. Mano, são quatro. São quatro. Até os skerb estão de campo, mano. Você acredita nisso? Eu acho que essa porra dessa arma tá com uma terra nascisa. Na minha bunda. Andando igual um vagalume aqui. Você está em cima. 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 Eu estava carregando e tinha agora em arma já. Estou quase jogando essas valves fora, mano. Papo sério. Eu estou em cima. 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 de cima. Eu estou em cima. Eu estou em cima. por aí. Ninguém pra ativar a porra da situação. Era o Seijin! Seja muito bem-vindo ao Rito Clare de Clube, mano. Tem gente em cima. É, rapaziada, pelo esgoto lá. É verdade, Jason. É que eu quase não saio... Eu nunca saio por lá. Aí eu nem me liguei. Tinha a extração do esgoto. Dá pra só ter direto lá. Mas eu não sei se tinha gente lá, mano. Porque eu acho que tá nos barulhos pra aquele lado ali também. Eu não consegui distinguir se era em cima ou se era embaixo. Tá ligado? Muito obrigado, Ero Seijin, pelo sub. Muito bem-vindo ao Rito Clare de Clube. A Marguedon, você é o nosso follow de número 11 mil. Seja muito bem-vindo. Pinticat XP. Fizemos a nossa parte. Fizemos a nossa parte, eu acho, né? Acho que... Fizemos a nossa parte.